Na última terça-feira, na sede da CCGL em Cruzalta, foi realizado pela BASF a entrega simbólica de 14 coletores de esporos à RTC, Rede Técnica Cooperativa. Esse foi o pontapé inicial para a expansão do projeto de monitoramento de esporos de ferrugem asiática, já realizado pela RTC. O principal objetivo da ação que a gente está realizando junto à RTC, a Rede Técnica Cooperativa, é estar oportunizando para que as cooperativas consigam ter aqui no Rio Grande do Sul uma rede de monitoramento com relação à chegada de ferrugem através dos coletores de esporos. A gente sabe que em alguns estados essa rede já funciona e funciona muito bem com relação ao alerta aos produtores, com relação à chegada da ferrugem, mas aqui no Rio Grande do Sul especificamente nós não tínhamos uma rede tão qualificada quanto a rede que a RTC vai ter a partir de agora. A Rede Técnica Cooperativa tem esse propósito de gerar informação de forma conjunta com as cooperativas para levar conhecimento, para suportar os produtores. E esse projeto dos coletores agora, onde as cooperativas terão acesso a esses coletores e a CCGL vai centralizar a leitura dos esporos de ferrugem. Tem justamente esse propósito de qualificar a informação gerada e mais do que tudo qualificar o resultado que chega no campo. No caso, as aplicações, pensando principalmente em fudicidas na safra de soja. Aqui na CCGL a gente já monitora os esporos de ferrugem há mais de três anos. No ano passado nós iniciamos o monitoramento em mais dois locais, em parceria com uma cooperativa. E agora, a partir desse nosso novo passo, a gente vai passar a monitorar os esporos em 14 locais no Rio Grande do Sul. É importante salientar que esse convênio para a formação dessa rede, ele só aconteceu pela parceria da Barça junto à RTC. E nós, a partir de amanhã, vamos estar entregando em conjunto para essas cooperativas os coletores de esporos. O primeiro passo é a instalação dos coletores no campo. Uma vez que todos os coletores estiverem instalados, a gente vai fornecer um treinamento para as nossas cooperativas parceiras da RTC. Justamente para a instalação das lâminas, envio das lâminas para o nosso laboratório. E, semanalmente, a CCGL fará as leituras no nosso laboratório de fitopatologia de todas as lâminas. E, a partir disso, a gente vai usar a informação para divulgar isso para os técnicos e para os produtores. E também já trabalhando no segundo passo na questão de modelagem, de previsão de ferrugem. Então, a CCGL vai centralizar esse projeto. A CCGL que detém aqui o campo-mãe da RTC. Mas ele vai ser um projeto coletivo com as cooperativas. E a BASF entra como um apoiador dessa rede, que é, sem dúvida, uma rede muito importante, que vai monitorar uma das principais, se não a principal doença da cultura da soja. E dando tranquilidade ao produtor para fazer suas aplicações no momento certo, no momento adequado, para que ele consiga, com isso, ser efetivo no manejo eficiente das doenças na cultura da soja. E que consiga maior produtividade com rentabilidade, que é isso que o produtor rural espera. A coleta do esporo é o início do processo. Após isso, é necessário a leitura e aplicação de um modelo de predição. Nós iremos, então, usar este coletor, que vai ser distribuído em 17 pontos de coleta no Rio Grande do Sul. Ele tem, então, uma alimentação, que é a energia suprida via essa placa solar. É alimentado o motor, então é feito o sucionamento desses esporos. Esses esporos, então, aí, essas amostras de ar, vão, então, aqui, inserir diretamente nessa área aqui da lâmina. Ela já está marcada aqui, então, onde será feita a leitura do número de esporos. Então, esses esporos, então, aí, quando é sucionada a amostra de ar, ela insida diretamente nessa lâmina. E esses esporos ficam aderidos, então, nessa fita que está colada sobre a lâmina. Essas lâminas, então, vão ser trazidas semanalmente para o nosso laboratório de fitopatologia aqui na CCGL. Então, será feita a leitura do número de esporos. E nós utilizaremos, então, aí, essa informação nos modelos de predição de ferrugem da soja. Como que funcionam esses modelos? Esses modelos, eles vão utilizar esses dados brutos de esporos, né? Que a gente chama esses dados de coleta semanal. Nós vamos combiná-los, então, aí, com a temperatura, a umidade relativa e pluviosidade, né? Para predizer a doença nas diferentes regiões do Rio Grande do Sul. Essa predição tem a finalidade de auxiliar numa aplicação qualitativa, né? E também, por que não, na questão de posicionamento do produto baseado aí na quantidade de inóculo atmosférico que nós temos em determinado momento do ciclo da cultura. E com essa informação chegando, né? Basicamente, em tempo real, o produtor vai conseguir qualificar os seus manejos. Isso é muito importante no quesito doenças de soja. A gente sabe do tamanho da problemática e, principalmente, da ferrugem, né? Os prejuízos que ela causa anualmente na cultura da soja e os prejuízos que ela causa, principalmente, no montante de grãos a ser produzido no nosso estado. E também já fica o convite para todas as cooperativas que quiserem ingressar nesse projeto para a gente, cada vez mais, conseguir qualificar isso e, com certeza, levar uma informação cada vez mais robusta para o nosso produtor.